Objetos que atraem riqueza e prosperidade. Objetos que atraem riqueza e prosperidade. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Eu vou mostrar aqui pra você alguns objetos, mas antes de falar isso, antes de mostrar, eu preciso te explicar, eu preciso contextualizar aqui pra você, tá? Porque esse assunto, né, pra algumas pessoas, né, pra alguns isso não faz o menor sentido, outros já querem levar isso pelo sentido da fórmula mágica, né, como eu normalmente digo aqui, normalmente é o 8 ou 80, mas eu vou explicar pra você realmente, sim, a influência que objetos tem e como que eu usei, como que você pode usar isso também relacionado à questão financeira, tá? Primeira coisa, eu não sei se você assistiu um vídeo onde eu falo sobre retirar coisas da sua casa pra prosperar, né? Esse vídeo, eu não sei se ele tem uns 400 mil ou 500 mil visualizações, não sei, mas sei que ele está entre os mais vistos e mais criticados também do canal. Exatamente porque, enfim, quando é uma coisa muito, né, muito nova, assim, ou uma coisa que conflita direto uma crença que a pessoa tem, obviamente, isso vai ser um pouco desagradável pra alguns. Mas, o que eu vou falar aqui pra vocês segue aquele princípio. Nesse vídeo, né, que eu gravei anteriormente, eu falo sobre como que objetos podem influenciar a sua mente de forma subliminar, tá? Isso tanto pro lado negativo como pro lado positivo. Então, só antes de explicar o que é algo subliminar, é algo que influencia a sua mente sem você perceber, tá? Se você for pesquisar aí sobre mensais subliminar, você vai ver Disney e outras, né, outras gigantes empresas que usam de mensais subliminar, que usam algumas imagens, assim, que tenham conotação sexual no meio de um desenho animado e tal. Existe toda uma explicação por trás disso, tá? Talvez eu até algum dia faça um vídeo sobre essa questão, né, de por que que às vezes se coloca esse tipo de coisa em desenhos. Mas, em resumo, é o seguinte, algo subliminar funciona. Ou seja, é possível você influenciar a sua mente de forma que você não perceba, tá? Isso pode ser usado contra você, mas também pode ser usado a seu favor. Como que isso é usado contra você no nosso aspecto aqui relacionado a finanças? Lá nesse vídeo eu falo sobre objetos que remetam à pobreza, né? Então, é, ah, quando você, pô, o chinelo arrebento vai lá e coloca um preguinho lá e continua com o chinelo. É, usar somente os copos de requeijão em casa e tudo mais. E dei outros exemplos, né? Enfim, muitas pessoas falaram, ah, mas e a reciclagem e tal? E, gente, eu penso assim, olha, eu costumo dizer assim, se você pensa em reciclagem, no bem do planeta, cara, isso é maravilhoso. Você é digno de parabéns por isso. Mas eu, particularmente, penso assim, olha, lugar de reciclagem é na reciclagem, na minha visão, tá? Aqui, próximo à minha casa, eu acredito que próximo à sua também, próximo assim, né, na cidade, tem locais de reciclagem. Então, o que eu quero que seja reciclado, eu levo para esses locais e a reciclagem é feita lá, tá? Então, da mesma forma que isso acontece de forma negativa, ou seja, objetos, eu falo lá também de objetos quebrados, né, e tal, como que isso manda um sinal para a sua mente subconsciente falando assim, olha, eu sou pobre, tá? Isso envia um sinal, você pode acreditar ou não, mas, enfim, isso acontece. Mas, da mesma forma, isso acontece para o bem, ou seja, se você tiver objetos, ornamentos que digam você é próspero, você é rico, isso funciona de forma subliminar, é como se fosse uma afirmação ali o tempo inteiro na sua cabeça, mas é mais eficiente ainda do que afirmações, por quê? Quando você usa afirmações ou outras técnicas, por mais que funcionem, é óbvio, né, se não funcionasse eu não falaria sobre elas com você aqui, mas a nossa mente consciente, muitas vezes, ela quer impedir que essa informação entre, né, existe ali um fator crítico que impede que isso entre, muitas vezes, uma informação diferente entre na mente subconsciente. Por quê? Quando você repete uma afirmação, às vezes o seu subconsciente fala assim, não, que isso, você está falando que você é próspero, mas aqui você está cheio de dívida, tire isso da sua cabeça. Só que contra fatos não há argumentos, né, então quando você tem objetos que remetem a isso, não tem como a sua mente consciente te falar que você não é aquilo, está provado, está provado. Então, eu fiz todo esse contexto aqui antes de explicar para você que existem, sim, objetos que vão influenciar diretamente o seu subconsciente. Objetos que remetem à prosperidade e riqueza vão influenciar positivamente e o contrário também funciona da mesma forma. Quem fala, tem um tipo de estudo, né, que é Feng Shui ou Feng Shui, não sei qual é a pronúncia correta, que fala sobre esse tipo de objetos, plantas e tudo mais. Mas aqui eu vou falar para você da minha experiência pessoal, tá, eu vou mostrar aqui objetos do meu uso para você se inspirar, tá, pode ser que algumas coisas aqui façam sentido para você, outras não, mas é para você se inspirar, beleza? Então, vamos lá, eu vou citar aqui, eu acho que cinco ou seis, né, que eu já possuo e dois que ainda não, não no momento de gravação desse vídeo, mas que vai estar comigo em breve, assim, no novo escritório, né, que eu estou montando. Então, vamos lá, começando. Primeiro, não é um que eu trouxe aqui, boa parte deles eu trouxe aqui, mas você, muitas vezes, né, me vê aqui com a camisa da Lacoste, né, Então, isso é uma técnica subliminar, para influenciar o meu subconsciente, né, eu já contei algumas vezes que eu tinha uma crença muito forte de não merecimento, e as, olha só que louco, as camisas da Lacoste me ajudaram a me livrar da crença de não merecimento, né, porque não tem como eu me sentir não merecedor vestindo uma camisa, né, uma camiseta normal de 150 reais, não tem como, né, então elas me ajudaram bastante nisso, e pega isso que eu estou te falando, não importa, porque, senhora, tem gente que vai pensar assim, ah, mas uma camisa da Lacoste não faz sentido pagar 150, porque a Lacoste paga 10, cara, não importa, o que importa é o que ela representa, sabe, não importa, ah, mas a qualidade, cara, pensa aqui no aspecto de reprogramação mental, beleza? Então, objeto 1, do meu uso, né, que eu gosto, camisas da Lacoste. Objeto 2, já até mostrei para vocês, já fiz um vídeo falando exatamente, exclusivamente sobre ele, que é esse anel aqui, né, é um anel que você pode gostar ou não, pode ser o seu estilo ou não, mas, cara, ele representa, né, até tirar esse que eu estou usando aqui, né, olha só, vou até ficar com ele aqui, no decorrer do vídeo, né, Então, esse anel, ele representa, ele demonstra poder, sabe, ele demonstra riqueza, tá, então, segundo objeto, esse anel aqui, é chamado de anel comendador, se não me engano. Objeto 3, essa caneta aqui, tá, essa caneta, ela custou, com frete, eu acho que foi 100 reais, tá, uma caneta, e existem canetas muito mais caras que essas, existem canetas de mil, dois mil, dez mil, né, mas uma caneta, na minha, para mim, uma caneta que custa 100 reais, eu falo, poxa, essa caneta manda um sinal, eu sou próspero, essa caneta manda para mim um sinal, eu sou próspero. Então, terceiro, né, já falei, camisa da Lacoste, anel, aqui, terceiro. Quarto, caderno da gratidão, né, então, esse daqui é um objeto, isso aqui funciona também, é uma, né, uma imagem aqui, que representa riqueza e tudo mais, e também o hábito de agradecer, né, então, aqui não é somente um objeto, né, mas tem a questão do hábito da gratidão aqui, quanto mais grato você é, mais motivos você tem para agradecer. Então, mais um objeto aqui, caderno da gratidão, então, quarto até agora, né, deixa eu ver aqui, camisa da Lacoste, aqui, aqui, quarto. Quinto objeto, não sei se vou conseguir mostrar aqui, porque ela é fininha, é uma, essa corrente aqui, é uma corrente de ouro, corrente tem aqui também um pingente de águia, vou chegar um pouquinho mais perto aqui, não dá para chegar tão mais perto, mas é a corrente, tem um pingente de águia aqui, é, acho que essa corrente mais pingente foi, acho que foi uns 700 reais, mais ou menos, tá, foi mais ou menos isso. É, e o que é importante que eu frisar, né, a maioria desses objetos eu comprei antes de ter uma situação tão favorável quanto é hoje, vamos dizer assim, sabe, eu já, já não estava na peleja total, é, mas, assim, não era, sabe, aquela coisa de, nossa, eu posso, não, foi, foi meio, foi uma estratégia, sabe, foi uma estratégia que eu sabia que isso iria influenciar a minha mente. Outro objeto, relógio, né, relógio, então, esse aqui é um relógio seico, é, eu esqueci, eu não sei qual que é a, a, eles têm um código, né, normalzinho, mas eu não lembro qual que é o código desse aqui, eu tenho uma pequena coleção de relógios em casa, tenho, acho que uns 6 relógios, é, uns 6, tem esse aqui, um Armani, que são mais tops, assim, na faixa de 800 a mil reais, deve estar custando mais ou menos, é, então, outro objeto que, pra mim, representa riqueza, prosperidade, e isso influencia o meu subconsciente. Então, citei aqui pra você, camisa da Lacoste, anel, caneta, 3, caderno, 4, relógio, 5, e outros dois objetos que, pode ser que, se você já estiver vendo esse vídeo aqui, depois de um tempo que ele foi postado, você já pode até ver outros vídeos e eu mostrando esses objetos, mas, um é um quadro de um milhão de reais, vamos colocar a imagem dele aqui, isso vai estar no meu escritório novo, né, que, acredito que no máximo, espero que daqui a um, no máximo um mês, assim, já esteja no escritório novo, então vai ter esse quadro lá, é uma representação, né, é, enfim, óbvio, né, é óbvio aí o que ele representa, e também, é, um objeto, nossa, que eu, quando eu bati o olho a primeira vez, falei, cara, isso aqui eu vou ter esse objeto, né, que é uma poltrona, é, vamos colocar a imagem dela aqui também, é uma poltrona, não sei se é poltrona imperial, que fala, enfim, ela, eu bati o olho, assim, achei extraordinária, tá, extraordinária, é, e assim, aí já, você vai subindo níveis, né, você vai subindo níveis, então, por exemplo, eu te mostrei aqui, uma caneta, né, que custou cem reais, né, não é cem reais, assim, é lógico, cem reais por uma caneta, é uma coisa, precisa ser uma coisa que na sua mente, é, dê um, um avanço, né, que seja um up, vamos dizer assim, é, mas cem reais não é, né, nada de exorbitante, pra uma poltrona dessa, vai ser uns dois mil reais, né, mas, cara, gente, vai por mim, isso é um investimento, tá, não faça, definitivamente, não faça nenhuma loucura, não, sabe, não faça loucuras, né, pra, pra fazer isso aqui que eu tô te falando, você pode começar aos poucos, comece, comece da forma como você pode, né, no momento, não faça nenhuma loucura, mas, cara, ah, não, pode ser que você, é, faça essa questão, igual eu tô falando, de uma poltrona, de aí já vai ser dois mil reais, tocar de carro, né, poxa, eu vou ter um carro top, boladão, isso vai influenciar o seu subconsciente, tá, isso vai influenciar o seu subconsciente, então, espero que você tenha pegado a ideia aqui, sim, os objetos podem, sim, influenciar o seu subconsciente, tanto pro bem, quanto para o mal, tá, e aqui eu tô falando exclusivamente de questão financeira, mas, isso se aplica a N coisas, a N, N coisas, tá certo? Bom, é isso, se você quiser saber mais sobre, é, a questão da mentalidade financeira, a mentalidade próspera, o que que influencia a sua mentalidade, eu sugiro pra você, fortemente, que você conheça e adquira o guia Mente Próspera na Prática, isso aqui que eu falei pra você, eu detalho lá no guia e falo outras nove maneiras de influenciar positivamente, né, a sua mente, pra criar uma mente próspera, e isso, eu cito tudo lá, passo a passo, o que que é preciso você fazer primeiro, depois, depois, então, sugiro que você, é, conheça esse guia, é, com certeza, isso vai ajudar você a desbloquear a sua mente, criar uma mentalidade próspera pra que nunca mais falte dinheiro pra você, tem o link aqui embaixo, beleza? É isso, forte abraço e até o próximo vídeo.